Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. Como parte dos festejos de aniversário do município de Tapes e também comemorando a chegada do Natal, na noite da segunda-feira, 12 de dezembro, o coral da Associação do Pessoal da Caixa Econômica Federal de Porto Alegre realizou uma linda apresentação na Igreja Nossa Senhora do Carmo. Cantando músicas de um repertório variado, o coral surpreendeu quem esteve na igreja e também pela Praça Rui Barbosa, aproveitando a noite quente de segunda-feira. Aplaudidos de pé pelo público, os integrantes do coral agradeceram o prestígio da comunidade. Aplausos